Infraestrutura e ambiente Novos investimentos O Estado investiu R$ 240 milhões por meio de convênios com o Banco Mundial e o BNDES. Os recursos foram aplicados em rodovias, escolas, parques e polos tecnológicos, meio ambiente, entre outros. Desburocratização da FEPAM A modernização do sistema de licenciamento ambiental e a criação da sala de atendimento integrado reduziram em mais de 40% o estoque de processos de análise técnica e o tempo médio de atendimento baixou de dois anos para pouco mais de três meses. Concessões de rodovias A proposta enviada à Assembleia Legislativa autoriza o Estado a realizar concessões de serviços de operação, melhorias e ampliação de rodovias. A proposta de adequação administrativa da EGR também está na Assembleia. Aviação O programa incentiva a ampliação das rotas de voos regulares nos aeroportos regionais. Uruguaiana é o primeiro beneficiado com voos diretos para Porto Alegre. Plano Diretor de Transportes Intermunicipais O projeto, já aprovado, vai reorganizar a distribuição das linhas do transporte coletivo intermunicipal de longo curso. Investimentos em portos A instalação do novo terminal de toras de madeira no Porto de Pelotas aumentará a movimentação do cais público de 45 mil toneladas para 1 milhão e 200 mil toneladas ao ano. Investimentos em estradas No ano passado, a EGR aplicou mais de 80 milhões de reais em rodovias. Já o Daer investiu 197 milhões em programas de recuperação, manutenção, conservação e construção de rodovias estaduais ao longo de 2015. CE Distribuidora As diversas medidas de gestão, adotadas desde o início de 2015 para qualificar os serviços, garantiram a renovação da concessão por mais 30 anos. Plano Energético Inédito no Estado, o plano apresenta um conjunto de diretrizes e propostas para o setor energético estadual de forma regionalizada. Garante abastecimento de qualidade pelo período de 10 anos, contemplando todas as fontes de energia, especialmente as renováveis. Regularização dos imóveis da extinta Coab O projeto prorrogou o prazo para que mais de 4 mil mutuários da extinta Coab pudessem regularizar suas dívidas. Perfuração de poços artesianos O programa beneficiou mais de 4 mil famílias em 54 municípios, com investimento superior a 4 milhões de reais e a perfuração de 120 novos poços. O programa beneficiou mais de 5 mil famílias em 54 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 mil famíli